A busca pelo segredo A busca pelo segredo para uma vida eterna parece chegar ao seu fim. Pesquisadores afirmam ter a fórmula da imortalidade. Os cientistas acreditam que a tecnologia levou a humanidade a prolongar cada vez mais sua existência biológica. Serão esses os avanços que conseguirão burlar a morte? Cientistas da Universidade de Harvard anunciaram estar em prestes a alcançar a imortalidade. É possível um mundo sem morte? Vida Eterna Para alguns, a morte é o objetivo para o qual nascemos. A velhice é parte de nossa condição humana. Mas há pesquisadores que acreditam romper com esse paradigma. E eles estão dispostos a mudar um ciclo vital finito por um infinito. Mitos e lendas falam da existência de fontes misteriosas e de poções mágicas capazes de dar a vida eterna. Houve um homem, obcecado por essas lendas, que impulsionou a maior expedição em busca do segredo da imortalidade. Dizem que o Poço de San Agustin, na Flórida, é o lugar onde Poço de León chegou. E, segundo fontes dessa época, esse poderia ser o Poço da Eterna Juventude. Muitos arriscaram tudo buscando respostas. Vamos controlar o processo de envelhecimento e criar um grande confronto com as religiões, porque isso já aconteceu antes com a ciência várias vezes. A obsessão da humanidade por descobrir o segredo da imortalidade parecia não conhecer limites. Dizem que há uns 250 pacientes, como vão dizer, preservados no gelo, 2.000, 2.500 membros em todo o mundo, pessoas que assinaram contratos para serem preservados no gelo quando morrerem. A história revela que as buscas no afã de se tornarem seres imortais não tinha preço. O conhecimento do genoma humano pode levar à imortalidade. O que pensamos é de, no futuro, dar um órgão a um robô ou a um holograma e transferir consciência para ele. O importante para cada pessoa, no fim das contas, não é quantos anos vivemos, mas de que maneira vivemos. Será que iríamos desfurtar da imortalidade e também ser saudáveis? Será que chegaria algum momento que pediríamos para morrer? Um anúncio impactante da comunidade científica de Harvard revelou estarmos próximos da imortalidade e assegurou que, nesse século, a morte será vencida. Eu não acredito que a morte seja necessária para dar sentido à vida. Por si só, a vida é extremamente interessante. Que aventura seria maior do que estar vivo? Uma das primeiras coisas que o ser humano aprende é que tem características limitadas, características finitas. A morte, como essa experiência de negatividade absoluta, ela gera muita angústia no ser humano e para poder realizar as atividades cotidianas, isso tem que ser um pouco reprimido, digamos. Nós somos seres compostos de corpo e alma. A alma é infinita, mas o corpo segue as leis da biologia. Dessa forma, como nós dizemos que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre, isso também diz respeito ao ser humano quanto à sua corporeidade. Desde sempre, nós sabemos que o ser humano sempre deseja a imortalidade. Por isso, a maioria das crenças religiosas nos vendem alguma coisa para depois da morte. As primeiras formas de vida nasceram para viver e não para morrer. O propósito da vida é a vida e não a morte. A natureza humana busca a vida. Por que existe o envelhecimento? O envelhecimento é uma enfermidade ou não? Não, acredito que a velhice não seja uma doença. Em biologia, existem duas definições. Senescência, que corresponde ao processo de envelhecimento natural, e senilidade, que corresponde ao envelhecimento patológico, cujos danos à saúde e maus hábitos podem levar a isso. O envelhecimento, na verdade, é uma enfermidade, como tantas outras enfermidades de que os humanos padecem. Mas o interessante é que é uma enfermidade curável. A velhice não pode ser considerada uma doença, é apenas um sintoma, um sinal de envelhecimento, um sinal de que o organismo não está bem, de que o organismo está falhando em alguma coisa, que sua nutrição não está correta. Existem muitas teorias, mas hoje em dia nada nem ninguém pode explicar realmente o motivo do nosso envelhecimento. Independente do envelhecimento, Se nós formos pensar do ponto de vista do nosso genoma, do nosso DNA e de nossa possibilidade de sobrevida, podemos ver isso como uma alteração. Não chega a ser uma doença, mas é uma alteração química, elétrica e funcional do ser humano, que sofre um desgaste. Muitas vezes desproporcional, de acordo com sua idade cronológica. Conforme diz o ditado popular, quanto mais tempo uma pessoa vive, mais sabedoria ela adquire. Isso pressupõe pensar o envelhecimento justamente como parte do processo vital. Essa obsessão por deter a velhice foi o que levou um conquistador espanhol a se interessar pela história da fonte da juventude. Seu nome, Juan Ponce de Leon. Esse conquistador pode ter encontrado a fórmula e guardado o segredo até os nossos dias? A obsessão de Ponce de Leon era a busca de um dos mitos centrais da cultura ocidental, a fonte da eterna juventude, que sua expedição tentou localizar e que, segundo ele e seus informantes, estaria no que agora conhecemos como a Flórida. Pouco tempo depois do descobrimento da América, uma história extraordinária exigiu a força de Ponce de Leon, a existência de uma fonte mágica no novo continente. O ser humano sempre quis viver melhor, sempre quis viver mais. Por isso, nós falamos das religiões. O objetivo das religiões é explicar por que uma pessoa morre e o que vem depois da morte. O primeiro livro escrito da humanidade é sobre a imortalidade. As velhas tradições legendárias, europeias e asiáticas, falam permanentemente dessa fonte da juventude. Há referências nas épocas romanas, desde o período grego e também durante o domínio muçulmano, por exemplo, na Espanha. Elas fazem referência a esse lugar onde há essa água florida, essa água que rejuvenesce, essa água que poderia devolver a vida aos homens. Na China, um dos imperadores mais famosos, 100 anos antes de Cristo, invadiu o Japão pensando que nas ilhas japonesas também tinha algo que os tornaria imortais. Então, isso é algo que ocorreu em todas as culturas do mundo durante milênios. De que se tratava essa fonte? Por que os europeus estavam tão convencidos de sua existência? Muitos conquistadores espanhóis vieram à América precisamente buscando essa fonte de imortalidade. Juan Ponce de Leon esteve na Flórida e em toda a América Central buscando a fonte da eterna juventude. Ele baseou a sua busca numa série de lendas que indicam que há uma fonte e que ao entrar nessas águas a pessoa rejuvenesce e ganha vigor sexual. Contam que os espanhóis souberam da ilha pelos índios arahuacos que narravam uma antiga lenda de uma fonte milagrosa. Sua expedição foi rechaçada pela população indígena e ele foi ferido com uma flecha que gerou uma infecção e acabou matando-o e seu corpo foi enterrado em Havana. Juan Ponce de Leon levou o segredo consigo. Ninguém soube se realmente ele tinha descoberto onde ficava a fonte da vida eterna. Além disso, como tantos outros dessa época, ele não teve a sorte nem o destino que alguns mortais têm hoje em dia. Há quem afirme ter o poder de deter a morte. A criônica se dedica a congelar pacientes humanos ou animais domésticos imediatamente depois de considerados mortos legalmente com o objetivo de que no futuro gerações futuras possam encontrar a tecnologia para revivê-los e curá-los da doença que morreu. O congelamento do corpo inteiro e de órgãos é o método atual para dar uma pausa na morte. Pode preservar tecidos em baixas temperaturas, pois em baixas temperaturas se mantém sua composição e viabilidade por tempo indeterminado. um grande engano à natureza ou só um recurso à espera de um milagre no futuro? O que estão começando a experimentar desde o ano de 2006, ou seja, recentemente, é a retirada completa do sangue da pessoa e a injeção de um líquido criopreservante. Essa solução, quando entra no sistema circulatório, substitui o sangue e vai impregnar todos os nossos órgãos, cérebro, rins, mas o que mais importa é o cérebro. Segundo os especialistas, existem no mundo mais de 250 pessoas congeladas à espera de voltar à vida. No mundo, existem três organizações criônicas. Duas nos Estados Unidos, o Instituto Cryonics, que fica em Michigan, em Detroit. Há outra organização que se chama Alcor, que fica no Arizona. E uma terceira chamada Criorus, que é perto de Moscou. Existe um caso muito particular em nível internacional ao qual muitos fazem referência quando se fala de criônica. Existe a lenda de que o Walt Disney está congelado. Se espalhou um boato pela Califórnia de que, como tinha câncer, ele acabou fazendo um tratamento que se chama de animação suspensa, ou seja, criopreservação, para que no futuro a ciência consiga descobrir um antídoto contra o câncer e aí ele possa ser reanimado para voltar a viver. Walt Disney faleceu em 1966 e nessa época se falava muito na criogenia, porque foi quando se pensou pela primeira vez nisso como uma possibilidade real. E como Walt Disney disse que queria viver para ser, disseram que ele tinha sido congelado. eu achava que Walt Disney estava congelado e perguntei a Big Best, o ex-presidente do Instituto Cryonics, e ele me disse que eu estava mal informado que o túmulo dele estava no lugar determinado na Califórnia, eu acho, e o que fez surgir o boato de que ele estaria congelado foi ele ter mostrado interesse naquele momento pela criopreservação e ter feito algumas averiguações, mas acabou tudo por aí. Para alguns homens, os resultados que a ciência vem obtendo podem chegar a ser polêmicos na hora de serem colocados em prática. Há várias décadas, a medicina busca prolongar a vida e isso já tem efeitos. A taxa média de vida em muitos países, principalmente nos mais avançados, é muito alta. Quando se consegue manipular a vida e a morte, é rompido o limite natural. do universo até onde está disposta a chegar à ciência? Qual seria o custo de experimentar com a morte? As primeiras formas de vida nasceram para viver, não para morrer. Desde tempos imemoriais, sabemos que o ser humano deseja a imortalidade. O importante não é quantos anos vivemos, mas de que maneira vivemos. E criaremos um grande confronto com as religiões e com a ciência, porque isso já aconteceu várias vezes. A criônica se dedica a congelar pacientes humanos com o objetivo de que, no futuro, possam revivê-los e curá-los da doença da qual morreram. vida eterna. Vida eterna Na antiguidade, havia um processo para a conservação dos corpos, a mumificação. Nessa busca por ser imortal, muitas vezes, os homens não se contentavam que só a sua alma fosse imortal, então eles queriam continuar, permanecer com o seu próprio corpo carnal. E começaram diferentes processos ou diferentes experimentos para isso. O mais conhecido é o da mumificação nas culturas egípcias. As mumificações começaram talvez há 5 mil anos. A mumificação é uma maneira de conservar o corpo, mas não todo o corpo e nem sequer a parte mais importante dele, que é o cérebro. Graças à mumificação, os corpos dos faraós se mantêm em perfeito estado até os dias de hoje. Atualmente, novas conquistas da medicina reparadora e da cirurgia plástica também mantêm os corpos. As cirurgias estéticas podem funcionar como uma forma de afastar no imaginário a possibilidade da morte. Hoje em dia, na minha profissão, existem procedimentos que ajudam a pele do nosso corpo e do nosso rosto a ficar menos enrugada. Hoje, eu tenho pacientes de 80 anos que estão muito bem. Quando antes, um paciente de 80 anos já estava muito decrépito, muito cansado. a cirurgia plástica faz com que as marcas do tempo sejam visíveis nos corpos. Nós sempre temos que pensar nossa vida, nossa existência, nossa corporeidade sob o olhar de Deus. E por isso mesmo, um primeiro princípio é nos amarmos como somos. Então, se sou gordinho, se sou magrinho, tenho que me amar como eu sou. Os seres humanos querem mudar muitas coisas, começando com a parte física. Isso é assim em quase todo mundo. Todo mundo dedica muito tempo à sua aparência. Isso demonstra que as pessoas querem ser melhores, querem estar melhor e querem viver mais. Quando eu operava o rosto, por exemplo, a paciente se sentia melhor, adoecia menos. E o que isso tem a ver? Com a maior harmonia do nariz com o rosto, a pessoa tem mais energia, fica mais saudável. Porque nós enganamos o seu subconsciente. De repente, em um mês depois de desinflamada, o subconsciente vê um rosto mais harmônico. Então, diz, não vamos ficar para baixo, vamos ficar para cima. Então, começa a produzir no corpo células do rejuvenescimento, mais mitose, mais células novas. A ideia de que o pensamento positivo faz com que a pessoa possa viver mais é um mito. Graças à ciência e à tecnologia de uma maneira real, não através da bruxaria, mas cientificamente vamos ser mais bonitos, mais inteligentes, mais longevos e melhores, melhores seres humanos. Se a ciência encontra seus limites na própria natureza do ser humano, quem será capaz de modificar isso? Perpétuo não, mas mais velhos. Acho que nós, cirurgiões plásticas, estamos ajudando muito quando fazemos bem feito, porque também, infelizmente, abusam e fazem coisas que não são muito boas. Os pesquisadores falam da existência de um projeto chamado Sangue dos Deuses ou Sangue dos Imortais que foi posto em prática por cientistas nazistas. Eles queriam mesmo obter longevidade, queriam obter uma raça superior, melhorar a sua raça que consideravam já acima da média e obter a fertilidade das mulheres alemãs. Em plena Guerra Mundial, muitos afirmam que o regime nacionalista de Hitler buscou a vida eterna mediante experimentos secretos em seres humanos. Bom, o que nós sabemos por alguns documentos, certa documentação é de uma ampla experimentação com seres humanos que estavam presos nos campos de extermínio, sobretudo em Auschwitz. eram judeus, eram ciganos e alguns eslavos de descendência judaica, porque eram considerados povos parasitas pelos nazistas. Todas essas pesquisas eram mantidas em máximo sigilo sob ordens do Terceiro Reich. os nazistas chegaram perto de obter a fórmula para a imortalidade. Mengele era um médico que estava muito interessado em estudar os aspectos genéticos e ele encontra um lugar idôneo em um dos laboratórios experimentais de Von Fershauer, que era a autoridade máxima nesse momento, a autoridade mais reconhecida nos estudos sobre a herança e sobre a genética. Essa busca pela eternidade para alguns era um campo onde tudo era possível, inclusive os experimentos mais horríveis e cruéis. É bem provável que Mengele tenha visto os estudos, a informação e a série de dados das experiências ou dos experimentos de Voronov sobre o transplante de células testiculares de macacos em anciãos na busca pela eterna juventude. Não faz falta hoje em dia em um laboratório de ciências o trabalho em seres humanos com tratamentos cruéis e não comprovados. Digamos que isso não é só perigoso, mas eu também posso dizer que é nefasto. Mas, ao que parece, a busca desesperada dos cientistas nazistas pela eternidade os levou a realizar suas pesquisas fora do continente europeu, na América do Sul. Quando Mengele chega ao Brasil, acredita-se que ele pode ter tido contato com uma região que existe no Brasil que se chama Cândido Godoy, que tem a particularidade de uma população com uma taxa demográfica de gêmeos muito alta, a ponto de, em um momento, acreditar-se que Mengele tenha estado lá fazendo experimentos. eram experimentos que injetavam até óleos tintas nos olhos das crianças e até fusão de membros em siamises. Um dos seus experimentos era expor a pessoa a temperaturas muito baixas e foi o que sabemos sobre hipotermia. Há quem diga que os resultados dos experimentos estão em arquivos secretos, mas outros afirmam que foram destruídos. O nazismo e os remédios que tinham como objetivo a longevidade, esses remédios secretos, esses complexos, essas pesquisas, lamentavelmente morreram quando morreram os seus cientistas. Esses experimentos feitos pelos nazistas estariam vinculados a uma origem esotérica baseados em mitos e lendas sobre a fonte da vida eterna. Desde sempre se fala na fonte da eterna juventude. Não só dela, mas em busca da imortalidade já se falou e se fala e ainda se falará de poções, elixires, lugares sagrados, remédios secretos e fontes de águas mágicas. Para muitos, a fonte é apenas uma lenda, mas alguns creem que ela poderia revelar provas da imortalidade. A fonte da eterna juventude era uma fonte ou a história de uma fonte que chegou aos ouvidos de Juan Ponce de Leon, que era um explorador espanhol e que em sua busca depois de obter muita riqueza e sucesso tentou apaziguar sua alma buscando essa fonte. O desejo de ser jovem, bonito e imortal graças a uma fonte com água mágica parece ter em alguns especialistas um certo apoio científico. Quanto de realidade existe na corrida até a imortalidade humana? Mito ou verdade? As mumificações começaram talvez há 5 mil anos. A mumificação é uma maneira de conservar o corpo. Existem procedimentos que ajudam a pele do nosso corpo e do nosso rosto a ficar menos enrugada. Uma ampla experimentação com os seres humanos presos nos campos de extermínio. Mengele era muito interessado em estudar os aspectos genéticos em sua busca pela eterna juventude. Em busca da imortalidade já se falou se fala e se falará de poções de elixires e de fontes de águas mágicas. Vida Eterna Eterna Ao longo da história há referências à eterna juventude. Não é só a mitologia e as lendas que descrevem lugares mágicos com seres imortais. Todas as divindades que o homem criou em todas as culturas mantém sempre a mesma lógica. Tem a capacidade de conseguir superar os limites impostos à humanidade. e o limite mais importante que o homem tem é a ideia de que vamos morrer. O sentido da criação da divindade tem a ver com isso com a possibilidade de colocar em algum lugar o nosso desejo que é o de não morrer. Existem escritos de certas sociedades secretas e de religiões da humanidade que parecem revelar a existência de figuras imortais. Então a figura de Deus vem a ser essa idealização que o homem cria e com a qual nos sentimos identificados. Por isso há muitas religiões e culturas em geral que tentam gerar algum tipo de conexão entre o homem e o divino. Se o homem é mortal e o divino é imortal o grande objetivo dos mortais é poder chegar a essa imortalidade que os deuses têm. nas religiões e culturas milenares com deuses, reis, sábios e guerreiros imortais, mas também na cultura ocidental, na religião católica, podemos encontrar indícios de imortais. A igreja nos diz que a ressurreição significa que aquilo que se separou com a morte, o corpo e a alma se unirá. e então no céu esses corpos gloriosos estarão diante da presença de Deus. A ressurreição foi justamente esse grande, digamos, invento que o homem criou em algum momento para vencer esse medo não só da morte, mas medo da degeneração que é algo quase tão impactante quanto a morte. Culturas muito diferentes distanciadas no tempo e no espaço com um denominador comum, seres imortais. o que há por trás de todos os mitos e escritos sagrados? Dizem que há já quatro dias Lázaro estava morto. Dizem que, inclusive, cheirava mal de entrado em processo de decomposição. Removeram a pedra que tampava a sua tumba e ele saiu de lá caminhando. Esse é um dos milagres mais contundentes por parte do Senhor Jesus. Para podermos entender que se trata de algo divino que aconteceu a um homem, basta que nós observemos o relato da chamada ressurreição de Lázaro. Só pode ressuscitar um humano que morreu alguém que não é humano. Nos escritos religiosos, a imortalidade era, em muitas ocasiões, algo estranho, divino. hoje, é a ciência que parece ser a responsável por nos abrir o caminho para a vida eterna. Há algumas pessoas que dizem que a morte é necessária para dar sentido à vida. Se alguém diz que a morte é necessária, então que morra de uma vez. Ou seja, isso não tem base em um argumento filosófico profundo. Biologicamente, a vida nasceu para viver. A vida não nasceu para morrer. Quando as pessoas dizem que a morte é necessária, é porque até agora era impossível deter a morte dos humanos. Uma parte da ciência começa a dar os primeiros passos e com ela parece existir um caminho muito claro para se chegar à imortalidade. A medicina orto-molecular é uma ferramenta a mais para prolongar a vida, para obter longevidade. A medicina orto-molecular busca a reconstituição para que o corpo se mantenha depurado, se mantenha balanceado, se revitalize e assim consiga ter mais bem-estar. Não há doenças, somente deficiências nutricionais de vitaminas, minerais e aminoácidos. Se você supre a deficiência, reativa a função. Eu quero dizer que você põe em movimento órgãos que não estavam funcionando que foram se atrofiando por falta de nutrientes. O novo horizonte desbravado por Linus Pauling, criador da medicina orto-molecular, afirma que o meio ambiente afeta as moléculas e, portanto, o corpo do homem. A medicina orto-molecular combate as deficiências do organismo para reverter o envelhecimento. mas isso é possível ou essa nova ciência só controla um equilíbrio biológico do qual o homem se descuida? Acho que viemos de um paradigma médico da medicina anti. Sabe, sempre estamos ante uma doença. Por isso, os médicos receitam anti-inflamatórios, antibióticos, anti-térmicos e esse novo paradigma é um paradigma pró da possibilidade que o organismo tende a se desintoxicar, se balancear e se revitalizar. Quer dizer que a medicina orto-molecular vai na raiz, na origem do problema, onde começou esse desequilíbrio, que substância está faltando, que órgão está se atrofiando para reativá-lo. Reativando esse órgão, você tem um corpo novo. A medicina orto-molecular traz uma vida mais plena ao homem? Para reverter o envelhecimento e alcançar a vida eterna, o principal seria o sangue, que leva os nutrientes a todas as células do organismo, permitindo sua sobrevivência. Bem, o sangue é um tecido na realidade, ele é muito importante no sentido em que leva o oxigênio dos nossos pulmões e é bombeado pelo coração e leva oxigênio e os nutrientes de todas as nossas células, ou seja, o combustível que nos alimenta continuamente. Sangue é água com células diluídas. Sua função é levar nutrientes, hormônios e gases ao tecidos. Eu comparo o sangue com o universo. Ele é essa interconexão. O sangue conecta todo o nosso corpo. O sangue também é signo de amor. em muitos rituais religiosos e xamânicos, o sangue é o elemento sagrado para a conexão com o eterno. Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanecerá em mim e eu permanecerei nele. Não só as sagradas escrituras falam de seres imortais. A literatura universal também o faz. Na busca pela imortalidade, também há toda uma série, digamos, de mitologias e de relatos que buscam encontrar tipos de figuras intermediárias. Nós estamos falando aqui justamente de figuras que estivessem na interseção entre o que é humano e o que é divino. Uma dessas figuras que é muito famosa é justamente a figura do vampiro. Se pretendia criar uma espécie de humano que fosse um pouco mais que um ser humano, que tivesse elementos um pouco mais poderosos que o habilitasse à imortalidade. O sangue simboliza nesses seres mitológicos e literários o poder para uma vida eterna. Por que o sangue? O segredo da vida eterna estaria no líquido vital do homem? O vampiro é quase que irreconhecível no princípio. Ele é um ser humano, mas ao mesmo tempo ele está numa condição que é absolutamente proibida para nós seres humanos. O sangue que para ele é uma espécie de líquido que lhe dá o poder da eternidade. Que outros caminhos há para se chegar à vida eterna? Existe um lugar alheio a toda a ciência e tecnologia onde vivem pessoas que parecem não ter limite de idade. São os chamados imortais do século 21. O corpo e a alma se unirão e então no céu esses corpos gloriosos estarão diante da presença de Deus. O sentido da criação da divindade tem a ver com isso, com a possibilidade de colocar em algum lugar nosso desejo de não morrer. Orto-molecular quer dizer a molécula correta de que o organismo necessita para estar bem para ser reativado. O sangue leva oxigênio a todas as nossas células, ou seja, o combustível que nos alimenta continuamente. Uma figura muito famosa é a figura do vampiro, o sangue que lhe dá o poder da eternidade. vida eterna. Vilcabamba, Equador. Em Vilcabamba, um povoado no Equador, América do Sul, a vida parece não ter fim. Um lugar onde parece existir algo especial que permite a seus habitantes viver mais de 120 anos. No Equador, onde, por razões ainda desconhecidas, as pessoas conseguem viver uma média de 100 ou 120 anos. Há um mistério ou alguma coisa científica para as maravilhas que acontecem aqui em Vilcabamba. O incrível nos habitantes super longevos é que eles não se cuidam. Mas eles trabalham até o dia antes de morrer. 80, 90, 100 anos e não estão de cama nem nada. Andam para lá e para cá e trabalham duro. Uma pessoa em Vilcabamba com 80 anos de idade é praticamente sem brincadeira. É jovem. 80, 90, estão trabalhando, estão ativos. eu sempre vivi muito saudável, nunca fiquei doente, vivi sempre trabalhando. Eu trabalhava colhendo café, também eu sei, fiar, também tecer, e de vez em quando vendia aos estrangeiros. Posso dizer que sou bem saudável porque trabalhei durante toda a minha vida. meu marido é José Javier Delgado. Ele tem 103 anos. Fui a uma várzea buscar uns animais. Ele leva um graveto e se a vista escurece, ele para e depois continua. cada integrante da família, nesse caso o homem, se dedicava a levar alimento para casa, enquanto a mulher se dedicava ao seu papel de trabalho sem salário que era o ser mãe e dona de casa. E isso fez com que esse fosse um excelente período de boas condições para a alimentação. Sem ter nenhuma ajuda científica ou tecnologia, os habitantes desse lugar parecem realizar o desejo de uma vida eterna. Os segredos para uma vida longa em Vilcabamba se devem a muitos fatores. A água, o clima, a paz, a tranquilidade, a alimentação, a dieta que os mantém longevos. O alimento era mais saudável, era a iuca, a cevada, a batata doce, o feijão, a berinjela, era tudo limpo, tudo saudável, nada de remédio. No vale funciona um único hospital, Coquichotani, fundado graças à doação de um turista que conseguiu se recuperar de suas doenças. Coquichotani foi uma pessoa muito influente que esteve por aqui de passagem. Disseram a ele que em Vilcabamba tinha gente com uma qualidade de vida muito maior. Isso é um encontro de sonhos e é um lugar de magia porque tudo que aconteceu aqui desde que Brian e eu viemos nove anos atrás foi por amor. estaria na água o segredo de Vilcabamba como muitos dizem? Em Vilcabamba definitivamente se deve considerar a qualidade da água lembramos que são fontes que vêm diretamente do podocarpus é a qualidade da água a qualidade dos terrenos A água que tem uma energia e uma vitalidade que inconscientemente sentimos que afeta a nós e ao ambiente Os cientistas disseram que tomando a água de Vilcabamba se evita o endurecimento coronário trombo cerebral praticamente temos saúde permanente com a água só com a água A água é indilente universal ela participa de reações químicas básicas vale lembrar que os primeiros indícios de vida na terra estão todos associados ao ambiente aquático A água é um fator fundamental na vida de todas as criaturas Nosso corpo precisa de líquido como um peixe precisa de água em seu aquário durante todo o dia O fundamental da vida está na água em qualquer crescimento de plantas animais nos seres humanos está a água De certo modo eu adoraria fechar esse lugar numa bolha porque poderia ser um museu para o meio ambiente porque é realmente possível valorizar os recursos que temos Vilcabamba é a prova de que a natureza parece dar ao ser humano a esperança de chegar à imortalidade Como vocês sabem esse vale a zero estresse então isso ajuda muitíssimo aos nossos idosos se me perguntarem se o ambiente se nosso estresse se nosso estilo de vida tem importância no processo de envelhecimento absolutamente Os investigadores de Vilcabamba estão realizando estudos sobre a água da região Segundo eles há componentes únicos que poderiam revelar substâncias que nos ajudariam a ter uma vida mais saudável Seria esse lugar da América Latina o destino final na busca da fonte da juventude? Os conquistadores espanhóis vão ter como fonte muitos dos contos lendas ou a capacidade de crer nas nas ideias dos curacas principalmente Eu digo da maneira simples quando o curaca supunha que seu povo estava conquistado o que ele fazia era gerar uma expectativa de que no próximo povoado havia mais riquezas havia mais mulheres havia mais terras havia mais ouro dessa maneira ia fazendo com que os conquistadores por sua ambição se deslocassem a lugares cada vez mais distantes Não vem somente de Ponce de Leon mas também da alquimia de quando falávamos da fonte da eterna juventude da pedra filosofal e do elixir da longa vida Na antiguidade a fonte da água que Juan Ponce de Leon buscava era conhecida como o elixir da juventude e segundo alguns esse era o objetivo real dos alquimistas A relação entre a ciência e a bruxaria é constante desde as épocas mais remotas em todas as civilizações No caso da Idade Média a construção do imaginário da alquimia de converter as coisas em substâncias superiores por exemplo qualquer metal em ouro ou pedras preciosas é uma constante inclusive pode-se dizer que até agora há uma crença nas ciências contemporâneas de que se pode converter qualquer objeto em algo superior A alquimia estava relacionada aos minerais ao sangue e ao mundo espiritual Há medicinas modernas que ainda aplicam conceitos utilizados na antiga alquimia práticas que estão distantes da ciência formal São essas novas disciplinas que nos preparam para uma vida eterna? No Equador por razões ainda desconhecidas as pessoas conseguem viver uma média de 100 ou 120 anos Existem casos de pessoas que vieram a Vilcabamba e se curaram especialmente de doenças do coração O segredo da longa vida em Vilcabamba está na água no clima Lembramos que são fontes que vêm diretamente do Podocarpus O fundamental da vida está na água Em qualquer crescimento está a água Por isso é considerado o vale da eterna juventude Vida eterna Assim como a água a boa alimentação cumpre um papel central no sistema genético e no metabolismo do envelhecimento Mas isso é suficiente? A América Latina sofre de deficiências nutricionais por maus hábitos maus hábitos nutricionais Comemos a primeira coisa que encontramos para nos saciar As pessoas comem para se saciar e não para se nutrir Então o que temos é o combustível errado A alimentação é a chave para nos convertermos em imortais? Grupos de pessoas que consomem determinadas dietas teriam como resultado uma maior expectativa de vida? O ser humano neste momento está ficando cada vez mais consciente de que não é necessário matar criaturas para a sua alimentação de que há elementos na natureza que fornecem os alimentos necessários para se ter uma vida saudável sem necessidade de sacrificar criaturas inferiores como as aves os peixes o gado etc Precisamos consumir frutas e verduras principalmente eu diria cruas principalmente de de várias cores a medicina começa na cozinha devemos nos alimentar com mais sementes linho chia e gergelim que tem ácidos graxos e são capazes de limpar nossas artérias ainda mais numa era em que a primeira causa de mortes são artérias entupidas muitos cientistas juram melhorar a saúde com dietas vegetarianas e veganas se a pessoa tiver uma alimentação seja vegetariana ou vegana não tem por que não ser suficiente desde que haja uma orientação um bom cuidado no preparo dos alimentos porque tudo é totalmente natural e não tem com o que se preocupar eu acho que a natureza nunca se equivoca a dieta vegana consiste em não consumir alimentos de animais que possam sentir é uma filosofia de vida que respeita os seres vivos e não utiliza nenhum derivado desses animais eu acredito que as pessoas que optam por uma alimentação mais de acordo com a natureza do ser elas consequentemente elas vão estar se ela está ajustada com a natureza do ser é mais fácil ela ser feliz a médica Margaret Chan diretora da Organização Mundial da Saúde afirmou que a era da medicina moderna já chegou ao seu fim os antibióticos não terão mais efeito porque as sociedades se alimentam com carne carregada de antibióticos que muda a resistência natural eu digo que comer carne traz muitos malefícios basicamente porque não faz parte da nossa natureza a gente tem toda uma constituição fisiológica de um ser herbívoro frugívoro então tudo que a gente traz que não faz parte da nossa natureza é um problema para o organismo o homem envelhece mais e não tanto pelo trabalho mas pelos hábitos é engraçado porque o ser humano ele evoluiu tanto tecnologicamente geneticamente na estrutura dos alimentos geneticamente modificados a gente tem evoluído tanto 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 e agora caiu a ficha de que a gente tem que voltar para o que é a natureza alimentos orgânicos se alimentar de uma forma mais natural tudo isso está sendo colocado em questão a alimentação é um fator importante na evolução humana mas o que aconteceria se essa evolução graças a tecnologia atual se congelasse para despertar no futuro isso é algo que hoje muitos tentam para conseguir uma vida eterna a criopreservação surge nos anos 60 o pioneiro que a propõe e a desenvolve é Robert Ettinger que foi também fundador do Instituto de Criônica no Michigan que propõe a criopreservação em nitrogênio como uma possibilidade de se manter intacto até que se possa curar a enfermidade da qual a pessoa morreu meu pai Robert Ettinger foi o fundador do movimento de criônica ele escreveu um livro nos anos 60 chamado de Prospect of Immortality que introduziu a ideia então é uma coisa com a qual eu cresci e me familiarizei a vida toda meu primeiro contato com a ideia da criônica começou quando eu tinha uns 13 anos eu estava lendo umas revistas não um livro de criança obviamente e ele contava que o Walt Disney provavelmente um dos exemplos mais famosos que ele se preservou criogenicamente agora como uma garota jovem com pouco dinheiro cresci numa família pobre isso parecia um sonho fantástico mas inatingível de verdade Ben Best diretor do Instituto Cryonics disse que eles têm muitas certezas sobre os resultados desse projeto no futuro o Instituto Cryonics Crio Preserva resfria em temperatura de nitrogênio líquido humanos e animais então estamos preservando pessoas na esperança de que remédios futuros possam curar todas as doenças e rejuvenescê-las em condições melhores Aquele ente querido está vivo ou não está vivo como realizar esse luto com o corpo que ainda tem a possibilidade de despertar é uma situação complicada Meu pai sempre foi uma pessoa que não se interessava em criar um movimento por si só Ele queria essa oportunidade de longa vida para ele e para sua família Robert Ettinger inventou a coisa toda então documentamos os procedimentos e aprendemos os procedimentos Instituto Cryonics Nitrogênio Líquido Ouvi falar do Instituto Cryonics aproximadamente há dois anos e meio depois de conhecer meu marido Era tarde da noite e estávamos numa conversa profunda tomando drinks e eu disse a ele sabe que o meu sonho era ser preservada criogenicamente para talvez voltar para talvez viver para sempre e nesse momento ele me olhou sem acreditar e disse é meu sonho também Eu sempre vivi a minha vida pensando um pouquinho lá no futuro A ciência me fascina eu vejo os avanços médicos e acredito que sem dúvidas há uma possibilidade disso se tornar realidade no futuro Nós esperamos só acordar no futuro um do lado do outro podemos ter que nos encontrar de novo no futuro espero que a gente se veja sinta toda aquela energia talvez se apaixone de novo sabe mas vamos ver isso é desconhecido mas nós temos nós temos que tentar A gente teria que trabalhar com ela a possibilidade um dela não despertar e dois dela despertar num mundo que lhe é absolutamente irreconhecível É possível despertar desse sonho tão frio e profundo quanto arriscada é essa aposta no tempo A técnica de criopreservação é muito difundida na ciência e na tecnologia reprodutiva em quase todos os laboratórios que contivam células como nós existem contêineres de nitrogênio líquido onde criopreservamos células e o que sabemos é que células preservadas em nitrogênio líquido em 196 graus abaixo de zero uma temperatura em que todas as moléculas estão sem movimento tem a preservação indefinida Essas células quando se descongelam algumas não sobrevivem mas uma quantidade importante vive e as cultivamos e usamos em outros experimentos A criônica é uma ambulância para o futuro uma maneira de pessoas no ponto de morte serem congeladas para que os processos do corpo não mudem e elas possam ser preservadas até que a tecnologia futura melhore e dê a elas uma chance de viver de novo Ainda que criopreservem um cachorro e que consigam reanimar esse cachorro nada nos garante que vão conseguir fazer o mesmo com humanos O processo de criopreservação tem que ser revertido não é só uma questão de curar doenças é parte do processo curar doenças Uma vez no nitrogênio líquido precisamos da tecnologia para trazê-los de volta e essa tecnologia não existe ainda As pessoas da criônica tendem a ser pessoas teimosas Vemos isso como uma aposta racional Ninguém sabe ao certo o que o futuro vai trazer mas achamos que há grandes motivos para o otimismo Se você é congelado não sabe se vai voltar Se não for congelado você sabe que não vai voltar Estariam esses métodos ao alcance de todos os mortais? Não há limitações para o procedimento da criônica Há alguns aspectos legais contemplados pelo contrato mas não há limitações nem de religião nem de raça nem de nenhum outro tipo O mínimo que uma pessoa pode pagar é 12 mil e 50 dólares para ser membro e mais 28 mil de taxa de preservação Toda a ideia do crayonics é muito fantástica mas custa caro muito caro não custa tão caro quanto eu achei que seria Tem muitas maneiras diferentes de se fazer esse financiamento A sua preservação pode ser feita por seguro de saúde fazemos por várias economias e contas de corretagem através de certas coisas que pensamos em longo prazo A criônica é uma manipulação do ciclo natural da vida uma resposta para a vida eterna Muitos de nossos membros não sei dizer que proporção de membros acredita que pode conseguir essa forma de imortalidade Acho que esse processo vai permitir que as pessoas vivam centenas ou milhares de anos potencialmente Mas não acho que vai permitir que elas vivam para sempre Goethe dizia uma frase bastante verdadeira Ele dizia O homem vive tanto quanto Deus permite Nem um minuto a mais nem um minuto a menos Quando me perguntam sobre uma substância algum elemento ou alguma prática para prolongar a vida não encontro resposta porque o homem vem com a respiração contada Os minutos vêm contados Há líquidos alimentos energia que o corpo consome para se manter vivo Alguns apostam na natureza creem que nela está a chave para se viver para sempre Mas a cadeia alimentar dos seres vivos é também um ciclo de morte O homem pode desafiar a ordem do universo A América Latina sofre de deficiências nutricionais As pessoas comem para se encher e não para se nutrir E agora caiu a ficha de que a gente tem que voltar para o que é a natureza Alimentos orgânicos Precisamos consumir frutas e verduras A medicina começa na cozinha O Instituto Cryonics criopreserva humanos e animais Remédios futuros podem curar todas as doenças e rejuvenescê-los em condições melhores A Cryonic é uma ambulância para o futuro Se você é congelado não sabe se vai voltar Se não for congelado você sabe que não vai voltar Vida eterna Cientistas afirmam que a chave da vida plena está na alimentação Mas existem pessoas que dizem viver sem comida alimentando-se só de energia São os chamados prânicos ou respiratorianos Não se pode ser um respiratoriano e ingerir líquidos Agora se tratando de ser um prânico Sim O prânico seria aquele que vive na consciência prânica ou seja, nessa consciência mais elevada nessa vibração mais elevada e que pode optar por ser um respiratoriano mas que enquanto prânico ou seja, que vive nessa condição ele pode inclusive comer de vez em quando ele pode tomar líquidos Mas o respiratoriano esse termo é para qualificar a dieta dele Então todas as pessoas que dizem que é respiratorianas deveriam então não ingerir nada É realmente possível que o organismo humano sobreviva sem alimentos? Que efeitos essa prática pode causar? O prana é a energia vital Tudo que engloba eletricidade magnetismo gravidade o homem pode viver de prana ou seja de respiração cósmica Para isso é preciso uma disciplina muito rígida e uma preparação adequada dando ao homem uma saúde bastante boa Alguns especialistas questionam essa tendência afirmam que é impossível já que cientificamente não está comprovado que se possa viver sem alimentos Se a gente opta pelo respiratorianismo de uma forma pelo apego ao não comer pode ser muito perigoso e as pessoas podem morrer fazendo esse tipo de processo É muito importante as pessoas terem consciência de qual a motivação delas porque as pessoas simplesmente pegam a técnica e adequam a técnica ao dia a dia delas fazem um processo de 21 dias trabalhando dentro de um grande centro de um centro urbano com todas as interferências e isso é perigoso Assim como existem grupos de pessoas com ideias alternativas sobre a alimentação nas ciências se encontram cientistas que estão criando uma nova era de pesquisas São aqueles que aplicam a tecnologia para conseguir corpos imortais Vivemos uma revolução na ciência atual? O transumanismo é uma forma de vida que algumas pessoas um grupo de pessoas divulga para que toda a civilização possa se dar conta que atualmente nós temos tecnologia suficiente para modificarmos a nós mesmos Isso significa evitar certas causas de sofrimento como pode ser a doença como pode ser a velhice Assim podemos superar as limitações que a evolução e a natureza nos impõem A incorporação nova do humanismo à ciência e à tecnologia é o que se chama transumanismo que permite a transcendência das limitações humanas graças à ciência e à tecnologia Ao que parece a robótica do século 21 dá seus primeiros passos Mas se pode desenvolver uma máquina artificial tão perfeita como o cérebro humano A inteligência humana é algo que estamos começando a entender a duras penas no início desse século porque há muito tempo o cérebro está num campo misterioso Sempre dizemos que o hemisfério esquerdo move a parte direita e vice-versa Acontece que agora os seres humanos se preocupam em estudar como funciona o cérebro em sua parte lógica Isso significa que estamos mapeando cada milímetro cúbico do cérebro para saber o que controla o nosso corpo Não somente a parte física mas também como se cria o intelecto A informação do cérebro pode ser conservada por congelamento Para fazer uma analogia é o que se faz com os computadores A pessoa apaga o computador e quando pega ele no dia seguinte toda a memória do computador está lá O mesmo acontece com o cérebro Uma pessoa pode apagar o cérebro pode congelar o cérebro e depois no futuro descongelá-lo Como se perguntam os pesquisadores a maior questão é se realmente podemos conseguir copiar ou melhorar a capacidade do cérebro humano em um cérebro artificial Acredito que estamos longe de criar um cérebro artificial As indústrias de hardware estão estudando sobre a geração de estímulos nervosos Porém o funcionamento do cérebro vai muito mais além disso Até o momento o que nós conseguimos entender é que nas forças sinápticas fica gravada a informação algo que parece poder ser reforçado durante o sonho ou que se pode reforçar com ômega 3 Ao falar de máquinas estamos falando que queremos simular queremos emular o comportamento do córtex pré-frontal em meios eletrônicos nesses meios não biológicos E você pode descarregar você pode descarregar o seu cérebro num computador Hoje um sistema de computação pode ter a capacidade de um instante cerebral mais ou menos Mas em 20, 30 anos acredita-se que com a velocidade em que avança um computador vai ter a capacidade de um ser humano Componentes artificiais podem substituir os componentes naturais Hoje em dia a tecnologia tem a resposta a essa pergunta? A nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala molecular e atômica Isso significa manejar átomo por átomo O nanômetro é um milionésimo de milímetro ou seja é algo pequeno 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 do tamanho dos átomos e das moléculas Então a nanotecnologia é essa tecnologia a perfeição É por átomos onde queremos átomos moléculas onde queremos moléculas É um mundo onde não vai haver desperdício Muitas dessas coisas que hoje podemos difundir como verdade amanhã podem deixar de ser verdade e a verdade pode ser outra Mas nesse momento não estamos falando de ficção científica estamos falando de uma realidade que a maioria das pessoas pode até conhecer a respeito Mas pensa que é ficção Super microchips nanorobótica cérebros artificiais um coquetel de elementos que parece ter deixado de ser ficção científica para se converter em ciência real Onde se chegará? A biotecnologia e a nanotecnologia são tecnologias que tem a ver com as células com os átomos com as moléculas A biotecnologia é a parte natural por assim dizer e a nanotecnologia é a artificial Na nanotecnologia chamamos de killer app os nanodispositivos que podem ser inoculados seja por via intravenosa ou por via oral para acabar com certos patógenos no corpo Vamos poder saber exatamente que doença se pode ter e qual a probabilidade de tê-la Mas repito o interessante é curá-la Não é necessário fazer exames clínicos Simplesmente tome uma cápsula com uma quantidade de nanodispositivos que vão atuar em nível celular no seu corpo célula por célula Vamos curar todas essas doenças Vamos curar Alzheimer Parkinson Câncer Vamos curar câncer Assim que soubermos quais as bases genéticas dessas doenças Outra corrente tecnológica que une seus esforços para alcançar a imortalidade é a chamada biotecnologia Você não pode fazer um experimento com humanos porque os humanos vivem 100 anos Então para fazer esse experimento real levaríamos 300, 400, 500 anos e não há tempo Mas com ratos se podem fazer esses experimentos rápidos Nós compartilhamos cerca de 90% do genoma com um rato Então ainda que muito diferentes os ratos e os humanos tem 90% do genoma igual Através da biotecnologia nós estamos manipulando porcos para que tenham um bom fígado que tenham um bom pâncreas para que quando um ser humano precisar de um transplante use um desses animais Então todos esses experimentos dos últimos 10 anos são incríveis Ratos que vivem equivalente a 300 anos humanos Mosquitos que vivem quatro vezes sua vida normal e vermes que vivem seis vezes sua vida normal Temos que aprender com as formas de vida mais básicas e depois aplicar isso aos seres humanos Os cientistas estão próximos de desenvolver pesquisas com o ser humano utilizando novas tecnologias como a inteligência artificial Mas agora os cientistas estão tentando criar cérebros artificiais Fazendo comparações entre transistores e neurônios é possível termos cérebros artificiais que terão mais transistores do que nós temos neurônios Há futuristas que pensam que isso vai acontecer que os implantes que o ser humano vai recebendo já tem uns agora não só implantes de corpo como os estentes em casos de infarto que são tubinhos colocados nas artérias coronárias Quando se conseguir a conexão do cérebro com o sistema eletrônico que se pensa que será possível vamos poder então dar um exemplo grosseiro implantar algo como um pendrive que vai nos dar um banco de memória muito mais eficiente e poderoso que nossa própria memória dentro de algum tempo nós vamos ter implantes neuronais em nosso cérebro para aumentar nossas capacidades assim o homem biônico será uma realidade Uma vez que se tenha conseguido a imortalidade do homem a humanidade saberá a verdade? Talvez esse seja um segredo guardado sob muitas chaves ao mesmo tempo cientistas asseguram ter a resposta quem serão os privilegiados a ter esse poder da vida eterna? Não se pode ser um respiratoriano e ingerir líquidos agora se tratando de ser um prânico sim O prana é energia vital o homem pode viver de prana ou seja de respiração cósmica que dá a ele uma saúde bastante boa A incorporação nova do humanismo com a ciência e tecnologia é o que se chama de transumanismo que vai permitir a transcendência das limitações humanas A nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala molecular e atômica Quando se conseguir a conexão do cérebro com sistemas eletrônicos vamos poder então implantar algo como um pendrive que vai nos dar um banco de memória muito mais eficiente e poderoso que nossa própria memória Vida eterna Os cientistas afirmam que será no ano 2045 ou a ciência oculta uma descoberta maior Existem imortais hoje em dia? Saber se já há entre nós o homem que vai ser o primeiro imortal é difícil porque obviamente isso depende da tecnologia Talvez alguns dos que estão criopreservados há 40 anos cheguem a ser revividos no futuro Nesse sentido talvez já tenha nascido e morrido o possível imortal Acredito que a ciência e a tecnologia como toda criação humana basicamente são imprevisíveis Eu acredito no poder da imprevisibilidade ou seja creio que tudo que pensamos hoje do que será o futuro não é o futuro O futuro quando chega já é outra coisa Sabe a história nos mostra que tudo que pensamos que aconteceria aconteceu depois de outra maneira A tecnologia é muito importante Temos visto grandes avanços na saúde Temos visto avanços em muitos aspectos da vida do ser humano Mas a eternidade não se consegue com essas tecnologias nem com outras medicinas nem com a dieta vegetariana O que se busca é uma vida saudável É manejar aquelas coisas que se alinham com a saúde para que o ser humano tenha boa saúde Os cientistas transumanistas afirmam que já nasceu o homem que será imortal Sempre houve muitas teorias da conspiração incluindo grupos que dizem existir imortais que dominam o mundo e que estão aqui desde o começo da história Mas para mim isso não é nada além de uma teoria conspiratória falsa sem nada de real Mas há muitos grupos de cientistas que estão trabalhando no tema da imortalidade hoje Na ciência não há nada de teoria conspiratória só realidade É possível que as tecnologias avancem com maior rapidez e consigam os objetivos antes do esperado? Segundo José Luiz Cordeiro a Universidade da Singularidade está começando a ter respostas para essa nova era científica A Universidade da Singularidade foi fundada há apenas quatro anos no ano de 2009 por sócios muito importantes como o Google e a NASA para preparar a humanidade para os próximos avanços tecnológicos que vão mudar radicalmente a situação do planeta E então ensinamos as novas tecnologias nanotecnologia biotecnologia computação neurociência novas fontes de energia e etc para ver como vai ser a evolução nos próximos 10, 20, 30, 40 anos no planeta Terra Imagine que no futuro todos os membros e órgãos vão ser muito mais eficientes seguramente que nosso próprio coração vão poder ser mantidos substituídos e serão mais eficientes A nova era tecnológica nos permite sonhar com avanços tão extraordinários como os implantes artificiais Na América Latina existe um caso de transplante de coração artificial que revolucionou a medicina atual O caso é de um paciente que se chama Maurício Gomes um paciente que chegou à instituição no início do ano passado com uma doença cardíaca avançada em choque cardiopático que consideramos uma situação limite da função cardíaca Eu tinha mal de chagas e meu coração inchou Sua situação era bastante complicada tinha comprometido também a circulação pulmonar tinha hipertensão pulmonar que é uma das contraindicações que podem pôr em risco o êxito do transplante cardíaco de maneira imediata então pensamos em utilizar neste caso para esse transplante um suporte circulatório com um coração artificial Órgãos artificiais funcionando para se viver melhor e mais plenamente Essa seria a realidade da medicina do futuro O coração artificial permite que o coração seja posto em repouso e essa máquina substitui todo o suporte circulatório do organismo É um dispositivo que substitui os ventrículos Ventrículos são as câmaras inferiores do coração responsáveis pelo momeamento do sangue Parte está dentro do organismo e parte está conectada a um console que funciona como um motor deste coração Quando me dei conta já tinha ele aqui não sabia como manejá-lo recebia o aparato e tinha e tinha que andar com ele O mecanismo do coração artificial Berlin Hart é um mecanismo pneumático uma bomba de sucção com um ar comprimido Então o que ela faz é ejetar o sangue do coração até uma membrana através de uns tubos que saem do paciente O ar comprimido expulsa de novo o sangue e volta a ejetar no coração o sangue até a artéria principal a horta do paciente Aqui pulsavam os movimentos do coração artificial A maioria dos casos que utilizam corações artificiais o fazem de modo transitório na espera de Em vez de ter um transplante de coração de outra pessoa ou ter um coração mecânico também há muitos há muitos corações tipo ciborgue que estão pesquisando mas pode ter um coração seu feito de suas próprias células mãe Isso é possível hoje mas é caríssimo estamos falando de bilhões de dólares mas nos próximos anos isso vai custar 10, 20 dólares Os humanos não são caros quimicamente somos muito baratos Os humanos são 70% água Os outros 30% dos humanos são de matérias muito simples Carbono cálcio sódio potássio então o custo de um humano quimicamente não chega a 100 dólares Nem você nem eu custamos 100 dólares em matéria-prima em produtos O que quero dizer é que fazer um coraçãozinho um coraçãozinho em matéria-prima pode custar pelo menos 4 dólares Depois do anúncio dos primeiros passos no caminho para a imortalidade a ciência fala de um novo projeto o mais ambicioso talvez o único que teria a resposta final para conseguir a vida eterna Talvez alguém que está criopreservado chegue a ser revivido no futuro nesse sentido talvez tenha nascido e morrido o possível imortal A tecnologia é muito importante e temos visto grandes avanços na saúde Pode ter um coração seu feito de suas próprias células-mãe O mecanismo do coração artificial o Berlin Hart substitui todo o suporte circulatório do organismo A ciência e a tecnologia como toda a criação humana são imprevisíveis Quimicamente somos muito baratos Um coraçãozinho em matéria-prima pode custar pelo menos 4 dólares Vida Eterna São poucos os cientistas que se animam em falar sobre esse projeto É o denominado Avatar 2047 ou Projeto Milênio O Milênio Project é a parte futurista das Nações Unidas que nasceu em 1996 apesar de agora ser uma ONG independente das Nações Unidas mas ela trabalha na visão a longo prazo da humanidade do que vai ocorrer nos próximos 20, 50 ou 100 anos Com respeito ao projeto Avatar 2045 sabe-se de um excêntrico milionário russo Dmitry Yitzkov que projeta num futuro próximo consideramos que 2045 em ciência é muito próximo poder realizar uma descarga da consciência em um corpo robotizado em um holograma em uma cópia de um mesmo ser não biológico O projeto Avatar 2045 é uma iniciativa russa para que os humanos possam em 2045 fazer um download de seus cérebros em avatares em cópias holográficas de nossos corpos e inclusive em corpos melhorados eles vão ser primeiro sintéticos e depois serão como hologramas que estarão no ciberespaço Quais são os direitos e quais são as leis que terão um ser que não é nem totalmente humano nem totalmente biológico nem totalmente artificial se espera que em 2030 talvez até em 2040 o ser mais inteligente sobre o planeta não será um ser humano mas também não será uma máquina vai ser uma simbiose entre os dois sobre isso não existe legislação ainda há tudo por fazer há muitos entre os quais eu me incluo que acreditam que a única forma do ser humano do futuro poder manter-se vai ser com a tecnologia que criou com seu corpo biológico não será possível seremos limitados isso significa que essa é uma história bidirecional não somente dando a máquina qualidades humanas mas também colocando máquinas dentro do corpo é possível alcançar essa tecnologia que nos permita viver num mundo habitado por humanos metade biológicos e metade máquinas os seres humanos continuam evoluindo por isso se fala que não há só humanos mas há ou haverá trans humanos e pós humanos e isso é uma realidade da evolução biológica do mesmo modo que nós humanos podemos nos chamar pós macacos ou transmacacos porque viemos de algo parecido com os macacos então é um processo evolutivo que continua o ser humano não é o fim da evolução nós apenas somos o começo da evolução tecnológica é muito provável que continuemos mutando que assim como viemos de outras espécies continuemos digamos mutando em outras espécies talvez a imortalidade tenha a ver com isso não pensarmos tanto sob o ponto de vista individual mas sob o ponto de vista coletivo pensar a vida como algo imortal é pensar que de algum modo a vida não acaba e não importa se é a minha vida se é a sua vida ou se é a vida digamos a vida de outra pessoa porque na realidade a vida não é uma posse que nós temos eu tenho a minha vida você tem a sua vida e mesmo sendo um paradoxo a vida nos vive nós somos de algum modo objetos dessa vida o ano de 2045 seria o fim da imortalidade o início de uma era que traria sérios conflitos superpopulação e escassez de recursos o problema da superpopulação é algo de que se fala muito mas eu diria que se conhece pouco a população do mundo está se estabilizando todas as projeções das nações unidas foram reduzindo a estimativa máxima de população no mundo eu me dei conta de que há 30 anos se falava de 20 bilhões de habitantes agora o máximo que se estimava eram 9 bilhões de habitantes e estamos em 7 para muitos um mundo de nascimentos infinitos sem nenhuma morte traria um desequilíbrio de habitantes podemos enfrentar essa mudança social e filosófica seres ilimitados em um planeta limitado a humanidade continua e também temos as outras expressões a Ásia é o continente mais populoso do mundo lá estão os hindus com mais de um bilhão tem os chineses com mais de um bilhão e o que será que acontecerá com a humanidade em 2060 eu não sei a imortalidade levaria a superpopulação mundial acredito que o país já está lotado faltaria ainda mais alimentos e água e aumentaria mais ainda a miséria a segregação entre classes sociais também acredito que aumentaria antes da superpopulação chegar a ser um problema haverá outros como o controle de natalidade ou a produção de alimentos que vão estar muito antes na primeira fila então não é o problema imediato a superpopulação e também o total esgotamento dos recursos do planeta mas há comida para todos nesse mundo e vai haver para todos então o fato de começarmos a nos congelar o fato de começarmos a ter uma longevidade mais alta não implica em não termos onde viver ou não termos o que comer depois do ano 2050 a estimativa é que a população comece a cair e isso é trágico agora mais ou menos por esse tempo também teremos a longevidade indefinida que vai ajudar a manter a população do mundo estável hoje nada é certo a ciência avança e a tecnologia parece ser a chave para uma nova vida se todas as hipóteses que apoiam uma possível vida eterna forem certas podemos dizer que o humano poderá realizar o sonho almejado de viver para sempre nós já temos a vida eterna desde o momento em que somos criados assim a vida eterna é uma meta que vamos alcançar toda vez que você decide você faz se tem um corpo saudável e se entediou a pessoa é quem decide o homem sempre buscou a imortalidade desde o princípio em geral a buscou através da religião mais recentemente estamos buscando através da ciência e da tecnologia que nos deram benefícios muito palpáveis isso significa que a concepção da morte vai mudar até agora dizíamos que a única coisa certa na vida era a morte como serão as coisas se nem isso será certo obviamente muda não somente a concepção do que é a morte mas também vai mudar a nossa concepção do que é a vida nunca tivemos tanto conhecimento tanta informação tantas possibilidades de viver mais e melhor como nesse momento e a possibilidade real pela primeira vez na história de viver indefinidamente de alcançar a vida eterna um possível mundo sem mortes abre novas questões para a humanidade mas sobretudo parece ampliar o horizonte das ciências e das religiões na busca de quem somos será um novo olhar sobre a origem da vida uma vida cada vez mais eterna esse é o ciclo da imortalidade por fim depois de esperar tanto o ser humano vai ser imortal se se inventasse tecnologicamente a ressurreição certamente acabaria o homem tal qual nós conhecemos hoje a primeira sensação ia ser de triunfo de que a humanidade venceu o seu último inimigo nós estamos em um século no qual lutamos para que a morte passe a ser um mito todos nós vamos conquistar a morte todos nós vamos ver a morte da morte vida eterna Música Música Legenda por Sônia Ruberti